O filho honra o pai e o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor, em algumas versões, onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e vós dizeis em que temos, em que nós temos desprezado teu nome, veja só isso aqui, o nome, o nome de Deus estava a ser desprezado não pelos incrédulos, não pelos gentios, não pelos povos de outras nações, mas o nome dele estava a ser desprezado pelo seu povo, pelos sacerdotes do templo, imagine isso, uma coisa é você ser desprezado pelos de fora, agora ser desprezado dentro da sua casa, ser desprezado pelos seus filhos, pela sua família é muito duro, é ou não é verdade? Se você é desprezado no seu trabalho, se você é desprezado por pessoas que não convivem contigo, que não tem uma ligação, que não é da sua família, até se entende, bom, essas pessoas não me conhecem, agora ser desprezado pelos seus é muito duro, e é isso que Deus está a falar, ele não estava, não estava aqui a reclamar que as nações o desprezavam, mas estava a reclamar do seu povo, principalmente dos seus sacerdotes, porque se ele não podia esperar nada dos sacerdotes, como é que ele espera do povo? Se Deus não puder esperar nada da nossa parte, nós que temos crido, nós que temos acesso a palavra, nós que temos ouvido, se ele não puder esperar nada de nenhum de nós, ele vai esperar de quem? Vai esperar dos incrédulos? É ou não é verdade? Aqui ele fala da honra e do respeito, e ele dá o exemplo do pai, o filho honra o seu pai, que é o mandamento importantíssimo de Deus, honrar pai e mãe, quem honra pai e mãe prolonga os seus anos de vida, é o mandamento que tem a promessa, promessa garantida, se honrar pai e mãe vive muito, vive mais tempo, se não honra pai e mãe, não tem a promessa de viver muito, então o filho honra o seu pai, e o servo, o servo respeita o seu senhor, se eu sou vosso pai, cadê a honra de vocês para comigo? Vocês me chamam de pai, mas ao invés de vocês me honrarem como pai, vocês me desprezam, o servo honra o seu senhor, mas vocês me chamam de senhor, mas têm me desrespeitado, então o que adianta vocês me chamarem de pai? O que adianta vocês me chamarem de senhor? Vocês não me honram e vocês não me respeitam, não me temem, portanto é inútil me chamar de pai, é inútil me chamar de senhor, muitas pessoas têm chamado Deus de pai e ele não tem ouvido, têm chamado de senhor, mas ele não tem escutado, por quê? Porque não tem sido tratado, nem como pai e nem como senhor. E da maneira que nós tratamos a Deus, seremos tratados, como medimos, seremos medidos, como julgamos, seremos julgados, como plantamos, colheremos, como damos, receberemos, é isso. Por isso que quando Deus vai honrar uma pessoa, quando ele vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, muitos não entendem, muitos não compreendem o porquê. Será que Deus tem filhos preferidos? Será que ele faz acepção? Será que Deus tem filhos privilegiados? Gosta mais de uns do que dos outros? Não, Deus não é assim, de forma nenhuma. Deus é justo com todos. Só que, quem tem filhos sabe disso. Se você tem um filho só, então você não vai poder diferenciar entre um e outro. mas se tem dois, três, quatro, cinco filhos, seis filhos, dá para fazer um julgamento entre a maneira que esses filhos tratam. Sempre no meio dos filhos tem aquele que procura agradar mais, tem aquele que é mais próximo, tem aquele filho que é mais amoroso, que é mais atencioso, que se preocupa mais. Sempre tem esse. Aí tem os outros que se preocupam também, mas não tanto quanto aquele, e tem aquele outro que é, já não se importa tanto, já é mais distante. Então, todos são filhos, mas a diferença de um para com o outro no tratamento, com o pai, com a mãe, a diferença é vista. É assim que acontece com Deus.